Lula vai cair, mas deixando um rastro de destruição, diz um deputado. O nosso amigo Yuri, um inscrito do canal, falou bastante da live sobre esse assunto, deu uma pesquisada e trouxe esse assunto para você. Quando o deputado diz, afirma que Lula vai cair e vai deixar um rastro de destruição. Faremos uma análise juntos, eu e você, porque a gente acredita que eu realmente vou colocar uns pontos ali, o que a gente discorda, o que a gente concorda em tudo isso. E também, claramente, o Bolsonaro, ele vem com aquela jogada sensacional e mostra, mais uma vez, o povo brasileiro que não pode dar mole para a esquerda. Vamos falar sobre esses dois assuntos no nosso vídeo de hoje. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, está esperando o quê, meu querido? Um ano e o final desse ano, final agora de 2023, terminando o ano, eu vejo que a direita, ela voltou às ruas e com a vitória do Milley na Argentina, eu acho que muitos da direita voltaram a acreditar, voltaram a ter forças. E nós, durante esse ano, lutamos todos os dias para isso. Lutamos para que você e eu venhamos vencer nesse Brasil, venhamos crescer esse Brasil, venhamos ver um Brasil de direita. Então, você está de parabéns. Eu acho que o Brasil vai dar certo. A coisa é que nós temos que continuar o jogo, tá bom? Continua o jogo. Então, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos entender. O Lula cai, o Lula não cai. Se cair, vai deixar um rastro de destruição? O que ele está falando? Vamos explicar para você. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre esse assunto. Eu falei para você e chamei sua atenção, acredito eu, um dos primeiros a chamar a sua atenção, sobre o caso da Choquei. Enquanto todos falavam de uma coisa, todos falavam de fake news, fake news, fake news, fake news, eu dizia a você que a direita estava caindo em uma armadilha. Vários inscritos me criticaram, discordaram, o que é normal. Você sempre sabe que no nosso canal, você discordar comigo não tem problema nenhum. Nós temos o direito de discordar e respeitar um ou outro. É isso que a gente faz. Então, muitos de vocês discordaram comigo, eu tentando colocar um ponto e você discordando. Perfeito. Só que agora, o Bolsonaro, ele fala exatamente o que eu falei para você. Presta atenção no que o Bolsonaro falou e diz para mim se você concorda ou não com ele. Bolsonaro faz alerta sobre o caso do Choquei. Narrativa da esquerda. A única coisa que o Bolsonaro falou diferente do que eu falei é que eu usei o termo armadilha da esquerda. O Bolsonaro usou narrativa da esquerda. Mas é a mesma coisa. Vamos entender o que o nosso presidente falou. Olha só isso aqui. O ex-presidente Bolsonaro do PL falou brevemente sobre o caso do Choquei, que tirou... O ex-chefe do executivo fez um comentário compartilhar uma matéria do Pleno News sobre a polêmica em torno da página Choquei. A matéria em questão reportava fato que o Rafael Souza, criador do perfil do Fofoca, trancou o seu perfil pessoal no Instagram, blá, 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 blá. Olha o que o Bolsonaro escreveu. Deixa eu botar aqui para ficar melhor para você. Eu fiz um recorte aqui. Assim fica melhor ver o que o Bolsonaro colocou lá na rede social dele. Olha o que o Bolsonaro colocou. Não caiam na narrativa da esquerda. Já existe tipificações penais como calúnia, injúria, difamação e outras piores quando o leva à morte. Foi exatamente, pessoal, o que eu tentei avisar para a direita quando eu vi, por exemplo, postagens como essa, por exemplo, aqui do Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia, ele postou isso aqui. E eu falei, o Gustavo Gaia, ele está cometendo um grande erro quando ele postou isso aqui. Olha o que o Gustavo Gaia escreve e olha o que o Bolsonaro está falando. Fake news da Choquei causa papapá. Fake news de notícias, Choquei... Aqui, ó. Perfil de notícias, Choquei, faz fake news. Então, o Gustavo Gaia, com boas intenções, não, não me leve a mal, eu sei que as intenções dele são boas, e vários outros canais de youtubers com boas intenções colocaram em seus títulos, em suas capas, fake news da Choquei, Choquei fake news. E quando eu vi isso, eu alertei a você que isso era um tiro no pé, que isso era um boi de piranha, que isso era uma armadilha. Por quê? Porque já existe uma tipificação, como o Bolsonaro aqui, ele simplesmente matou a charada, e eu acho que agora você vai concordar comigo, porque o Bolsonaro está falando a mesma coisa que eu. Não caio na narrativa da esquerda. Já existe tipificações penais, como calúnia, injúria, difamação, e outras piores, quando levam à morte. Sensacional, presidente. Presidente Bolsonaro sempre ligado, o presidente Bolsonaro é aquele que está lidando, guiando a direita, e mostrou para toda a direita aí que realmente é um tiro no pé, realmente é uma armadilha. Você está usando a fake news. Parece que o Bolsonaro assistiu a nossa live e resolveu conversar com o povo. Pessoal, estou brincando, né? Claro que o Bolsonaro não assiste o nosso programa, mas exatamente o que eu venho falando. E bom que o Bolsonaro tenha confirmado isso aí, porque já tinha muitas pessoas me atacando sobre isso, né? Agora vamos para o ponto número dois. O deputado, o nosso amigo Yuri, é um rapaz inscrito no canal, ele me perguntou sobre o caso do Zé Trovão fazendo essas análises. Então, eu não podia responder a ele, porque eu não tinha visto as análises. Então, aqui está a análise do Zé Trovão, e eu vou tentar analisar junto com você, e eu e você vamos analisar. Concordar ou discordar, você está aberto para que você bote a sua opinião. Mas vamos lá. Deixa eu tentar botar aqui. Deixa eu ver se está ali já. Tá, vamos lá. Na minha visão, ele cai. Na minha visão, ele vai... A pergunta que o Diogo fez a ele foi... O que todo mundo quer saber, deputado, o Lula cai ou o Lula não cai? E aí o deputado vem e faz a resposta. Vai cair porque é como eu disse para trás. E se criaram um... PEC da transição acabou, suspicão e reforma tributária. Três temas que vão levar o Brasil para o país a ruína financeira. O país quebrando financeiramente, encaixa sobre eles crime de responsabilidade. Quebrar um país economicamente é crime. Isso aí vai acabar acontecendo. Então vamos entender o que o deputado está falando. Então na visão dele, por algumas coisas que passaram no Congresso, vai causar um caos financeiro e através do caos financeiro o Lula cai. Eu acho que esse pensamento está corretíssimo. Agora, a questão é, se tivermos um caos financeiro, o caos financeiro vai fazer com que a população se revolte contra esse desgoverno, vai fazer com que a população desperte e aí o Lula cai. Aquilo que a gente fala, tem que piorar para melhorar. A questão é, você acredita que teremos um caos financeiro em 2024? Pelas minhas análises, pelas análises que eu faço dos economistas que eu tenho estudado e a política que a gente tem analisado, eu não vejo um caos financeiro em 2024. Porque, em outras palavras, teremos um caos? Sim, mas é um caos escondido. Vai ser um caos através das dívidas, aonde o povo não sente no bolso. Então o que acontece? É um caos disfarçado. Por exemplo, o Lula causou o caos financeiro no seu segundo governo, no seu segundo mandato. Só que a Dilma entrou, continuou tapando o buraco e só explodiu no segundo mandato da Dilma. Mas aquela explosão financeira foi no governo Lula. Só que não aconteceu quando ele estava dirigindo o barco. Aconteceu com a Dilma. O Lula está tentando fazer a mesma coisa. O caos financeiro existe, mas ele está sendo camuflado. Então ele não está sendo sentido ainda no bolso do povo. Por isso, de acordo com os economistas, as minhas análises, nós teremos um 2024 sem esse caos financeiro no bolso do povo. Essa é a diferença. Vamos lá. Então, eu acredito que caia. Mas o problema é que ele vai cair deixando um rastro de sujeira e de devastação pior do que o tsunami que aconteceu alguns anos atrás, que ceifou a vida de milhares de pessoas. Nós estamos falando de uma situação pior do que qualquer coisa. Pior do que o ebola, que matou milhões de pessoas na África. Pior do que o covid-19, que matou milhões de pessoas pelo mundo. Aqui o deputado começa a falar de desastres. Ele começa a se tornar o profeta do caos e dizer que Lula vai cair, mas o Brasil vai ficar pior do que a época do covid, pior do que ebola. Falou uma mentira. Ebola nunca matou milhões de pessoas na África. Isso não é verdade. Eu, cara, pelos números que eu já vi, o ebola matou, era, entendeu, milhares e não milhões de pessoas. O ebola matou, a última vez que eu vi, eu acho que era, sei lá, 30 mil pessoas pegaram ebola, 11 mil pessoas morreram, mais ou menos algo assim. Então ele começa a exagerar algumas coisas, indo para o lado do profeta do caos e eu não gosto disso. Eu não gosto de um deputado que está ali para evitar o caos, dizer para a gente que haverá um caos, vai acontecer um caos, deixar a população apavorada. Então você que segue o meu canal, você sabe que eu faço análises frias, umas análises pé no chão. Eu não preciso levar vocês ao medo. A gente precisa ter aqui o equilíbrio. Então, você pode concordar com ele, entendeu? Isso aí, você concorda com ele, vai ser um caos financeiro, vai ser pior do que o covid, vai ser pior do que tudo, você pode concordar com ele. No final de 2024, nós estaremos aqui e você verá quem está certo, eu ou ele. É bem simples assim. Agora, comparar o governo Lula caindo, que vai deixar um rastro pior do que o covid, é um absurdo, é um exagero. Eu entendo o que ele está falando, mas eu acho que ele usou exemplos errados, muito exagerado de alguma coisa. Então é para amedrontar as pessoas, eu acho que fica feio para os deputados fazer esse tipo de coisa. Vamos lá. Continuando. Acordo que qualquer coisa que a gente já tenha vivido e visto que foi uma grande tragédia. A maior tragédia está para acontecer no país que é... Então a pior tragédia está para acontecer. Discordo, porque se Lula cair vai ser um sucesso. A quebra do setor financeiro. E essa quebra do setor financeiro vai acabar dando forças para esse desgoverno não chegar no final para o seu mandato. Mas eu vou dizer claro e pluralmente para todos os outros. Agora, vamos lá. E nesse ponto eu concordo com ele. Se houver o caos financeiro, então o Lula cai. O que eu não concordo é que, como eu falei para vocês, não vejo o caos financeiro acontecendo. e se o caos financeiro não acontecer, o Lula não cai. Então essa é a diferença do que ele está dizendo e do que eu estou falando. Mas vamos lá. Vamos continuar. Aqui eu discordo mais uma vez com o ponto do deputado. Ele acha que o Alckmin é pior do que o Lula. Eu acho que existe uma diferença monstruosa entre o Alckmin e o Lula. Eu vejo o Lula muito pior do que o Alckmin. O Alckmin é como um Temer. É alguma diferença na política nacional. Ele vai mudar algumas coisas. Eu diria que 70% da política do Lula ele continua fazendo. 30% ele muda. Já na política internacional, na geopolítica, o Alckmin seria totalmente diferente do Lula. O Lula é um comunista. O Lula quer levar o Brasil para o comunismo. O Alckmin é um globalista. O Brasil já é um Estado globalista. O Alckmin iria apoiar a Ucrânia em vez da Rússia, como Lula. O Alckmin iria apoiar Israel em vez de Hamas, como Lula. O Alckmin iria apoiar a Guiana em vez da Venezuela, como Lula. Então, internacionalmente, seria uma diferença gigantesca. E, nacionalmente, eu vejo algumas diferenças. Não vejo tantas diferenças assim. Um 70% diferente. O que já iria, por si, melhorar o Brasil. Já iria melhorar o Brasil. Porque o Brasil é aquele país que, se o governo não fizer merda, o Brasil cresce naturalmente. Vamos lá. Vá no comentário, diz pra mim. Entre Alckmin e Lula. Você não tem opção, pessoal. Não tem voto branco. Você tem que ter um dos dois. Alckmin e Lula. Se você acha, não, Fábio, entre essas duas bosta, eu prefiro o Alckmin. Então, bota um A. Eu prefiro o Lula. Então, bota um L. Vamos ver como vocês acham. Ah, Fábio, discordo de você. Eu acho que o Alckmin é pior. Ó, beleza. Cada um pensa da maneira que quiser. Vamos lá. Porque o Lula é burro. O Lula é burro. Ele é inteligente. Verdade. E o Alckmin não está como vice à toa. Se ele entrar como presidente, ele vai criar um cenário pra que ele nunca mais saia. Porque é a única esperança dele. Que ele tá morto politicamente. Não serve pra mais nada. Aqui eu acho que o deputado entra numa contradição, né? Ele diz que se o Alckmin entrar como presidente, o Lula cai, o Alckmin vira presidente, ele nunca mais sai. Aí ele diz porque o Alckmin está queimado politicamente. Porra. Se ele tá queimado politicamente, como que ele nunca mais sai? A única maneira de alguém entrar e nunca mais sair é se ele tiver apoio político. Se ele tiver capital político. O Alckmin não tem nenhum capital político. O Alckmin é aquele cara queimado na direita e na esquerda. O Alckmin é aquele falso. O Alckmin é um... Aquele carinha, a Joyce, né? A Peppa Pig. É o Frota. Esse é o Alckmin. É aquele cara que traiu a esquerda e a direita. E se o Lula cair, aí vai ser mais ainda a traição dele ao Lula. Então, por exemplo, o Alckmin não teria a menor chance de se reeleger em 2026. Menor chance. E nós estamos vendo as eleições locais que a gente está vendo agora, eleições municipais, elas são as eleições entre Lula e Bolsonaro. Mas, Fábio, Bolsonaro tá inelegível. Sim, mas o candidato do Bolsonaro vai disputar com o candidato do Lula. Porque são os dois que têm capital político. Ninguém mais tem. Então, não tem como fazer essa comparação com o Alckmin. Dizer que o Alckmin, ele não tem capital político, ele tá morto politicamente, mas ficaria como vice-presidente pra sempre, ou como presidente pra sempre. Não. Discordo totalmente com essa postura, porque isso realmente não tem como acontecer. Vamos lá. Pra terminar. Por tudo que ele fez de ruim o estado de São Paulo, por todas as vezes que ele não teve responsabilidade como político. Então, ele acredita, né? Então, eu vou aqui, o nosso amigo que mandou essa matéria, falou sobre essa matéria, então eu discordo com quase tudo que o deputado falou, tá? Eu acho que existiu alguns erros ali, coisas primárias, né? A questão de ebola, etc. E outros erros. Eu acho que o exagero foi demais. Ele exagerou demais. Jogou um caos. Foi um profeta do caos. É o deputado profeta do caos. Ele profetizou o caos total que eu não acredito que nada do que ele falou venha acontecer, tá bom? Nada do que ele falou venha acontecer. Não é que eu não queira. Eu gostaria muito que o Lula caísse, mas não gostaria que o Brasil virasse, voltasse a ter uma nova pandemia, voltasse a ter um nível econômico tão ruim que as pessoas se sentiriam como se fosse o Covid de volta. Então, eu acho que isso aí não vai acontecer. Eu acho que o Alckmin seria menos pior. Eu acho que o Alckmin faria mais ou menos como o Temer, que deu uma melhorada no Brasil. E acredito que o Alckmin cairia certamente em 2026. Ele continua falando e ele diz que nós tínhamos que torcer para os dois caírem, para que o Lula e o Alckmin caírem ao mesmo tempo. E o problema é que isso é uma outra ilusão. Não tem como o Lula e o Alckmin caírem juntos. Isso aí, pessoal, são mentiras que contam para você. Não tem como os dois caírem juntos. Nessa receita do bolo para o impeachment do Lula, para que o Lula caia, cara, nessa receita o vice-presidente teria de estar apoiando a queda do Lula. Ele estaria de estar apoiando. Então não tem esse negócio da chapa cair. Isso aí é coisa de filme. Então não vai cair a chapa. Porque nós sabemos que a intenção do Alckmin está ali e a única maneira de derrubar o Lula é com o Centrão. O Alckmin é Centrão. Então ele tem apoio de todo o Centrão. Se é para derrubar o Lula é porque eles fizeram um acordo com o Alckmin. É o Alckmin e vai ficar no lugar do Lula. Então não tem essa possibilidade de cair os dois. A possibilidade do Lula cair já é pequena. A possibilidade dos dois caírem juntos como a chapa cair é impossível, pessoal. Então a gente tem que botar o pé no chão para a gente não se machucar lá na frente. Para a gente não se decepcionar lá na frente e botar uma expectativa gigantesca em algo que a gente sabe que não vai acontecer. Tá bom? Então bota o pé no chão não tem como derrubar os dois. Existe uma possibilidade se houver um colapso financeiro do Lula cair existe essa possibilidade. O deputado acredita que sim. Então tomara que o Lula caia mas eu vejo que a gente tem que levar essa conversa todas as semanas no ano que vem. Para a gente fazer análise diariamente para saber como é que está indo. Qual direção está indo. Tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês que vocês têm um dia maravilhoso coisas boas aconteçam na sua vida vejo vocês no nosso próximo vídeo. Lembrando a você se você tiver um artigo você quer que a gente comente que a gente venha analisar para você vá no grupo do WhatsApp diz para a gente coloca a matéria que eu vou fazer um vídeo para você. Tá bom? Tchau, tchau te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.